Quem fez pra moar, demora E mexeu com a minha banha Não vi o cungá Nos meus olhos E vou buscar Me romper Batuque de oca No corpo Reza de xirena Alma O espalho do chão Do ouro Xinga de enfrentar Misura Eu jogo capoeira No suor da minha voz É o canto da senzala Que derruba a capa atrás É o som que vem da brisa Dos murmúrios de olhar É a própria natureza Pelo axé dos orixás Capoeira Que derruba a capa atrás Oceania Canto que a brisa traz Omojuma O meu canto O meu canto O meu canto O meu canto Amém. 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 Amém.